Luzém Festa no São João, o evento decorre na zona do pavilhão multiusos com a participação das empresas do Conselho. As marchas populares são outro dos pontos altos. As festas vão, penso que vão ser umas festas excelentes, estão reunidas todas as condições para que seja um momento de afirmação daquilo que é a dinâmica e a qualidade existente no Conselho, em diferentes dimensões. Esta mostra comercial e industrial também é uma mostra muito representativa, muito significativa daquilo que é o tecido económico do Conselho. E nós queremos também com esta mostra, para além de promover as empresas, permitir a promoção dos seus serviços, dos seus negócios, também é uma forma de os estimular e de reconhecer o bom trabalho que eles têm desenvolvido na afirmação do Conselho, no desenvolvimento do Conselho. Mas este São João, estas festas São João têm muitas atividades, têm um cartaz de espetáculos que nós consideramos muito qualificado, muito atrativo. Temos uma noite das marchas São Joãoinas, que será certamente um espetáculo, mais uma vez um espetáculo deslumbrante. Os Arraias Populares, com nove marchas, sete marchas adultas e duas de crianças. E, portanto, estão reunidas todas as condições para termos uma grande noite de São João. Feira Anual de São João, na Lozã, decorre até este domingo, dia 25. Feira Anual de São João, na Lozã, decorre até este domingo.